Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui te contar que o Corinthians enviou um ofício para a CBF pressionando e dizendo que está alerta, que até demonstra preocupação pela escalação de Marcelo de Lima Henrique, árbitro que vai apitar lá em São Paulo ao duelo de ida nesta quarta-feira pelas oitavas de final da Copa do Brasil. E eu num primeiro momento até não curti, mas refleti e disse, cara, se fosse contra a gente nós também estaríamos de olho aberto, então vamos lá, vamos tentar entender, tem um pouquinho de empatia com o Corinthians, com o Corinthians eu sei que é difícil, mas é a verdade, eu preciso me colocar no lugar dos caras. Já tirou todos os detalhes, antes vamos para a KTO, a KTO.com aqui ó, a casa parceira do canal do JB está aberta aqui ó, a odd, tem odd turbinada para tudo quanto é lado, tá? Tem um oddão para a Corinthians, vence no intervalo e vence no final do jogo, esse para nós não interessa, não sei se seja colorado ou corinthiano que está vendo o vídeo, tem um oddão importante ó, no primeiro tempo vai ter ambos marcam, está pagando quase 5, se tiver ambos marcam no primeiro tempo. Tem odd do Corinthians, se vencer está pagando 2, 3.2 está pagando empate e 3.8 está pagando vitória gremista, é nessa que eu vou, tá? É nessa que eu vou, vitória gremista, nesta partida aí, que, né, vamos combinar, o Grêmio, se já pensou, um empatezinho também é ruim, né? Um empatezinho depois para trazer, entre aspas, para casa, que vai ser em Curitiba o jogo da volta, pode ser interessante. KTO.com, te enviar com o código JBFilho e bora dar aquela brincada e agora o negócio é falar sério. Gente, vamos lá, Corinthians mandou um ofício para a CBF, por conta dessa postagem aí, o árbitro é o Marcelo de Lima Henrique, e o Corinthians está dizendo que não tem lisura na situação, que não tem, como é que é o nome, que o advogado deles disse, a relação entre o técnico de futebol Renato Portaluppi e o árbitro, o Marcelo de Lima Henrique, deve ser pautada pelo respeito mútuo e, sobretudo, pela distância necessária para garantir a imparcialidade e a justiça no desenrolar do jogo. A proximidade excessiva pode gerar interpretações equivocadas e suspeitas desnecessárias por parte dos jogadores, torcedores e demais envolvidos no espetáculo, afirmou Leonardo Pantaleão, diretor jurídico do Corinthians nessa nota. Sabe por que eles estão fazendo isso? Por essa foto aí que eu vou colocar de novo. O Renato Portaluppi, no dia, deixa eu ver aqui que dia que foi isso, foi no ano passado essa questão, foi, pelo amor de Deus, como é que eu errei aqui, no julho de 2023, ou seja, um ano atrás, um ano atrás o Renato fez um post em que ele, Renato Portaluppi e o Soares presentearam o Marcelo de Lima Henrique com uma camiseta do Grêmio, autografada pelos dois, e receberam de volta um cartão, o Renato, cartão amarelo e vermelho, autografado pelo Marcelo de Lima Henrique. Por que eles fizeram isso? Porque o árbitro chegou ao jogo de número mil na carreira e o Renato presenteou. Isso, normalmente, não ficaria, não vazaria, não seria de conhecimento público, de domínio público, porque ninguém teria essa informação, nem nós, porque eles fariam uns vestiários. Mas aí vem a questão. O Renato publicizou. No ano passado, o Renato colocou no seu Instagram a seguinte mensagem. O Arthur Marcelo de Lima Henrique completou ontem seu jogo de número mil na carreira e nós o presenteamos com uma camiseta do Soares autografada por nós dois. Eu comentei com ele que não me recordava de ter ganhado alguma vez cartão por falta de disciplina e ele também me presenteou com dois cartões. Parabéns por esse marco na sua carreira, arroba, aí botou o arroba dele aqui e tal no Instagram. E é por isso que o Corinthians está dizendo, pô, esse é o cara que vai apitar o jogo das oitavas de final, que fica trocando presentinhos com o Renato. Gente, num primeiro momento, e aí me permitam aqui dar uma opinião, tá? Não tem como ser diferente. Num primeiro momento eu fiquei assim, ah, o Corinthians está pressionando a arbitragem, é de novo esse condicionamento e tal. Mas vamos combinar? Se fosse o contrário, a gente estaria berrando aqui também. O técnico do Corinthians dando camisa autografada para o árbitro e o árbitro devolvendo o cartão autografado para o técnico do Corinthians, eu sei que isso acontece rotineiramente, tá? Mas, cara, a gente iria reclamar. E aí eu estou me colocando no lugar do Corinthians. O Grêmio faria o mesmo protesto, sim. E aí, o que tu acha dessa história toda? Tá livre pra comentar. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo pra ver mais vídeos.